E aí rapaziada, começando um vídeo novo, pega, pega, se liga, a combosa do meu parceiro Guterra, tá viajando o Brasa, montou logo um queixezinho dentro da combosa, e hoje ele colou aqui na loja, fazer uma visita, e se liga o trampão brabo que ele vai lançar ali ó, olha lá, eu não vou mostrar qual trampo vai ser, a galera vai ter que assistir até o final do vídeo, pra ver o trampo, vai ter que descobrir, ó, já vou deixar aqui o Instagram dele, se vocês quiserem acompanhar essa trip aqui, da combosa, tá soltando tudo lá, tem um canal no YouTube, mas tá soltando mais no Instagram do que no YouTube, né, pelo jeito? É, é três vezes por semana É, é todo dia, no YouTube é três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, calma lá, 8 horas 8 horas 8 horas, segunda, quarta e sexta, sempre às 8 horas Tá, vou deixar aqui na descrição, já se inscreve no canal lá, que, nossa, apesar de tudo, tá soltando, e aí ó, o que vocês acham que ele vai fazer ali ó, chama, 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 e fala pra galera, o que que vai ser hoje, hoje vai ter muita coisa aqui, né, vai ter gravação de clipe, vai ter grafite, batatinha na boquinha, skate, vai ter o emo, o emo master, e aí tá aqui ó, se liga rapaziada, parceiro nosso aqui tá mantendo uma trip de combosa, vou deixar o Insta aí, lá do Supromundo, e hoje ele coloquei na loja, já vai logo soltar um trampão aqui ó, pesado, é então, podia largar a câmera ali fazendo time-lapse também, né, aí ó, se liga, já começou a pegar forma aí já, hein, vai ficar chave o bagulho, mano, você é louco, o bichão desenrola, já dá uma moral já pra ele aí rapaziada, segue aí o Insta dele, segue o Insta aí, eu vou deixar tudo aí marcadinho certinho, tá trip foda mano, chave tá... E aí ele botou esseship t-ap aqui, o J balanced, eu vou deixar o app aqui, aí E aí E aí E aí O que foi? O que foi? Chama, maciadinha Chama, é um bravo Qual que vai ser a próxima trip? Pra onde você vai? Guarulhos Se tiver alguém de Guarulhos aqui Quiser fazer um trampo Se tiver alguém do Brasil Quiser fazer um trampo Vou deixar aqui o contato O WhatsApp, o pessoal dá um salvinho Tá viajando Deixando a marca dele aí Brasilzão inteiro Isso é louco Dos nossos Olha o bagulho, tio E eu sou tão ansioso Que eu já tô Já Estou ganhando ficar da hora Que sabe Um senta aqui Outro senta lá Olha lá Uma combose Pra dentro Tá uma bagunça É um vaso químico portátil Então tipo Quebra um galho Sabe E aí ele é tipo Ele tem duas partes A parte de cima é limpa E a parte de baixo é suja Daí quando tem que limpar Ele tem as alças Aqui do lado Tu desmonta e tira só O galãozinho pra limpar Que susto Você que eu achei que ele ia fugir? Aí o banco vai ir pra frente Ali né Tipo um banco cama Aí na hora de dormir A gente abre Do lado de cá tem os guarda-roupas E é isso Tipo é pouco espaço Mas Mas dá Sobrevive de boa ainda É uma aventura né E aí cara O que você tá olhando aí Olha o que ele tá olhando lá Olha lá Tá só observando né E mano Se liga o trampo Que foda que ficou Finalizou hein Pega Que chave que ficou Isso é louco Ó de longe Mano lá de cima O bagulho ficou muito diferenciado Ó A diferença aqui na loja Isso é louco O bagulho ficou muito doido Depois eu vou dar uma detalhada Pra vocês verem como ficou Mas ficou chave hein E ele ficou meio que aquela ideia Tipo assim ó Quando a gente abre a loja Coloca a grade lá Parece que ele tá preso ó Se liga que da hora Ele fez até o detalhe da unha No portão Pega que louco Depois eu vou dar uma detalhada Pra você ver Ele tá fazendo churrasquinho Hoje é domingo A gente tá queimando uma carne ali Porque hoje é domingão né Ele começou a fazer o trampo sábado Como ontem escureceu Aí ele vai ficar pra cá mais uns dias Vai embora segunda-feira E marcha né Comer aquele Aquele churrasquinho de lingueceta Que massa Rapaziada Vacilei A gente terminou o trampo aqui Só que ficou a noite Tá ligado E eu ramelei Não gravei no dia A gente fez um churrasquinho aqui E pá Não gravei o trampo finalizado Mas ó Se liga que é no detalhe Como que ficou louco Ó Primeiro que ele já fez o trampo Tipo a ideia do trampo era Quando fechasse a grade O urso ficava preso Tá ligado Essa era a brisa do bagulho Se liga Que chave que ficou Louco hein mano Ó Eu vou até deixar o Insta do Guteiro aqui Tá ligado aqui embaixo É Acompanha a trip lá Que mano O bichão é zica Cada pico que ele cola Ele deixa ó Tá deixando uma arte Um trampo Aí se liga aqui ó Ele fez até o detalhinho da unha aqui ó Que chave Satisfação Guteiro Você é louco O trampo ficou do caralho E ele fez um trampo ali Na do Tainan também Deixa eu ver se dá pra ver Ali ó Dá pra ver ó Ele fez um louva-a-deus ali Ficou pesado E ó Vou tirar a grade aqui pra vocês verem Ó o bagulho Ele talhadaço Deixa eu tirar da ficha aí Pra vocês flagrar Ó o bagulho Mano E deu um maior destaque na loja Ficou muito louco Na frente da loja Com esse trampão do Gute Tá maluco Ficou chave E eu vou deixar o Insta aí Como eu havia dito Segue lá Acompanha essa clipe E eles tem canal no Youtube também Se você puder fortalecer Se inscrever Porque mano Vocês tá ligado como é difícil o Youtube Canal novo Essas paradas Se vocês puderem dar uma moral Lá se inscrever no canal dele Vai ser bastante gratificante Porque o cara Porque o cara deixou um trampo aí Pesadíssimo E mano Essa é a maneira que Sei lá Se vocês gostam do meu vídeo Tipo de retribuir Tá ligado Assim a gente vai fortalecer no próximo E Somando sempre Tá ligado E vamos que Vamos Hoje feriadão Tô aqui na lojinha E ó Vou falar A fita pra vocês aqui Vou fazer o escritorinho Aqui A gente vai voltar com a Bravo Pra quem não sabe Eu tinha uma marca Com o Vertão Chamada Bravo Vandals E a gente vai voltar com ela Já tá tudo certinho já Já tá tudo no esquema A gente vai voltar E eu vou precisar de um espaço Pra fazer os envios Tá ligado Pra trampar com a marca Então eu resolvi fazer o que Eu vou colocar o drywall Aqui na loja Pegando daqui ó Pegando daqui até aqui E aqui Tá ligado Vou fazer um quadradão Aqui na loja E eu vou trazer meu PC Vou deixar meu PC aqui A impressora Pra separar os pedidos Dos envios E vou voltar com as lives Também E eu vou montar um cenarinho aqui Vai ser o escritorinho Que eu vou fazer Tipo os envios da Bravo E vou fazer as lives também Tá ligado Deixar o pico aqui na loja Mais reservado Porque querendo A loja Se eu lançar um PC aqui Vai ficar estranho né O cliente colar aqui O meu PC aqui E tá Umas bagunças de roupa Porque sempre fica né E é isso Tô felizão também Com essa parada aí Que eu vou fazer E vou gravar pra vocês aí Esse projetinho aí Mas vou fazer Vai ficar chave Esse espaço aqui ó Vai ficar bem louco E também Às vezes vai ficar Um espacinho mais reservado Tá ligado Vou trazer o PC Jogar uns games Vou trazer o meu O meu Xbox Também Vou deixar aqui Talvez eu vou Arrastar esse sofá Pra cá Vou colocar um monitor Aqui pra ligar o game Sacar umas prateleiras Pros bagulho da Bravo Talvez Acho que nem vai precisar De prateleira mano Talvez eu vou utilizar Esse bagulho aqui ó Pra estoque da Bravo Que dá pra colocar Aquelas coisas aqui em cima Só vou colocar umas divisórias E marcha Marcha Progresso E se você não segue A minha marca Já segue aqui também ó Bravo Vandals Marquinha pesada mano Gostava pra caralho Dessa marca Eu não sei porque A gente parou Tá ligado Às vezes a gente tem Tanta coisa pra fazer E acaba não dando Aquela atenção Necessária Pra cada projeto Mas mano A Bravo Vandals Vai voltar Pesadíssima Tipo A tensão 100% Agora na parada E vamos Já segue aqui Pra fortalecer A gente vai enviar Pra todo o Brasil Nossa Vai ter até umas Mano Vai vir pesado Vai vir pesado Vai ter até umas Estampas de grau Tá ligado Pra quem curte moto Grau Essas paradas Tá vindo louco Mano Tô ansioso pra cacete Então é isso rapaziada Esse é o videão Queria agradecer Ao Guteira aí de novo Por ter deixado Essa obra de arte Aqui na loja E mano Fortalece ele lá Tá ligado Dá uma moral Tá ligado não E fortalece ele lá Dá uma moral lá Pra ele No canal dele Que ele tá no corre Porque ele tá fazendo Essa tripa E tá ligado Ele é correria né mano Bagulho tá Tipo assim Pra conseguir fazer os corre Ele para Faz o trampo Erga o dinheiro Já marcha de novo Pra outra cidade E ele tá querendo Tipo sobreviver Sobreviver não né Tirar uma renda Do YouTube Pra ajudar nessa tripa Porque querendo ou não É caro né mano E carro Cês tá ligado Como é que é Às vezes quebra Tem aqueles imprevistos né mano Então Se você puder dar uma moral Lá pra ele Se inscrever no canal Vou ficar feliz E comenta lá mano Vim pelo cueca Pá Que eu vou curtir Todos os comentários Do último vídeo Fechou? É nóis rapaziada Tamo junto Muito obrigado E marchando que é Vamos que vamos Tê 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 Tê